A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Tem alguns livrinhos que falam sobre o início como começou este santuário então conforme estes dados e históricos o santuário começou com a vinda, com a chegada de um português Francisco Mendonça foi no ano 1691 então conforme a história ele chegou para o Brasil fazendo penitência e ele trouxe a imagem do bom Jesus e trouxe também a imagem de Nossa Senhora da Soledade encontrou este morro e dentro dele as grutas gostou muito destas grutas e ficou e começou a levar uma vida áustria como dizia e dedicada também ao povo ficando ficando mais tempo aqui nestas grutas e nesta cidade pequena naquela época ainda não era cidade ele ele se deu conhecer como grande benefitor da população daqui assim e depois a fama da santidade e da vida dele se espalhava cada vez mais e chegou até a Salvador e naquela época o arcilisco de Salvador o chamou e ali em Salvador fez algum estudo da filosofia a teologia tudo resumido e ficou ordenado padre sacerdote e como padre sacerdote voltou ao bom Jesus da Lapa e ficou como capelão e trabalhava com grande dedicação e muita gente já por causa de modo especial da imagem que ele trouxe começou a visitar estas grutas e assim devagar as notícias chegaram cada vez mais longe a Bahia toda depois a Minas Gerais e este movimento de peregrinação de Romaria cresceu cada vez mais e hoje em dia sabemos que é um dos maiores santuários do Brasil este santuário do bom Jesus é claro que a maioria dos Romeiros peregrinos é do estado da Bahia e de Minas Gerais de modo especial Norte Minas Gerais a igreja da Lapa foi feita de pedra e luz a igreja da Lapa foi feita de pedra e luz vamos todos visitar meu senhor bom Jesus vamos todos visitar meu senhor bom Jesus do 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 do